E em estúdio nesta edição do meio-dia estão José Guia, empresário, e Tavares Morária, economista e antigo governador do Banco de Portugal. Aos dois, muito boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. José Guia, começando por si, o que é que espera de hoje deste encontro entre Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho? Espero que digam qualquer coisa. O que é que espera da intervenção do presidente, do papel do presidente neste cenário de crise política? Está a cumprir o seu dever, tem que fazer consultas, está com um problema, ou titula, um problema, porque o problema temulou todos, e julgo que está a fazer o que deve, ouvir as forças políticas, ouvir os principais responsáveis, os principais atores, esperemos que... Mas acha que vamos ter um cenário de eleições antecipadas? Eu acho isso uma fatalidade. É óbvio que não há saída para uma situação que chegou a este ponto. Eu julgo que o presidente está apenas a fazer aquilo que, em termos formais, deve ser feito. E sendo certo que ele tem o poder de interpretar se há condições para o normal funcionamento das instituições, ou se elas estão a funcionar em condições normais, é óbvio que não. Quando nós assistimos a um primeiro-ministro que vem dizer ou, ou, pelo menos não chumbam a minha proposta, ou eu nem sequer vou a Bruxelas, isto é quase um ato de rebeldia, é uma inconsciência, para além de ser uma falta de educação relativamente ao povo português. Não vou a Bruxelas. Tavares de Morara, que impacto é que poderia ter na economia nacional um cenário de eleições antecipadas? Hoje li que seriam 18 milhões de euros, salvo erro, que seriam eleições antecipadas. Mas também li que Portugal ia ter que restituir à União Europeia 17 milhões de euros por causa de processamentos inequívocos na importação de banana e nos direitos inerentes a essa importação. Portugal tem que repor 17 milhões. Portanto, entre o erro e na reposição de fundos a Bruxelas e o custo das eleições antecipadas, estamos praticamente compensados. Portanto, se não tivéssemos praticado esse erro e ter que devolver a Bruxelas 17 milhões, tínhamos já o dinheiro suficiente para pagar as eleições antecipadas. Mas, enfim, isto é uma nota, uma conta de humor, como sabe. Não sei neste momento, é difícil avaliar isso, não me parece que... Não tenho por adquirido que nós vamos para esse cenário. Não tenho por adquirido. Devo dizer-lhe ao contrário da opinião dominante, eu tenho a percepção de que há aqui uma dose muito grande de bluff nesta operação política montada pelo Governo. Eu não acredito, posso estar enganado. Mas acha que o PSD ainda vai dar apoio político ao Governo? Não, não, não é isso, não é isso. É o contrário, eu não acredito que o Primeiro-Ministro se demita em qualquer circunstância. Mesmo que o PEC seja rejeitado simbolicamente na Assembleia da República, como sabe, esse PEC no essencial tem medidas que não dependem até, digamos, da competência da Assembleia, é mais uma questão política. É dizer que, no fundo, aqui o que a Assembleia virá a dizer, se votar contra o pacote proposto pelo Governo, é dizer, façam vocês. Nós não nos queremos solidarizar com essas medidas. Se vocês as quiserem tomar, tal menos podem, legalmente podem tomá-las e, portanto, sigam para a frente. E, portanto, eu tenho a noção de que o Primeiro-Ministro está de tal modo agarrado ao poder que, em circunstância nenhuma, estará disponível para enfrentar o cenário de eleições antecipadas. Mas como é que um Governo minoritário toma medidas daquela natureza sem o apoio da Assembleia? A não ser, obviamente, se houver uma moção de censura que seja aprovada na Assembleia, isso então é absolutamente inevitável, ou, obviamente, no termo do mandato, tem que se sujeitar a novas eleições. Mas como é que consegue, sem o aval da Assembleia, como é que um Governo minoritário, tanto dentro de Portas como em Bruxelas... São medidas de redução da despesa, é como sabe a regra, é que as pessoas, às vezes, nesta confusão toda, esquecem-se a objetividade das questões e, portanto, passam tudo para um plano mediático de grande excitação e grande exaltação dos temas e, depois, não se percebe, porque grande parte das medidas que estão em jogo são medidas de contenção da despesa. E, portanto, estão dentro... Para o próximo ano, enfim, é a mesma coisa, por maioria de razão. E, portanto, eu estou lendo para o próximo ano, haverá outras medidas, mas isso é para votar no final do ano, não é? Isso não é agora, isso não é agora. E, portanto, isto é apenas uma indicação política, porque a regra é, na execução do orçamento, o Governo pode fazer a despesa até um determinado limite, mas pode ficar aquém desse limite, ninguém o impede de ficar aquém desse limite. Se quer gastar menos, gasta menos, e até é bom que gaste menos. Neste caso concreto, até é bom que gaste menos. Portanto, não precisa, concretamente, do aval da Assembleia para fazer isso. E, portanto, e se puder cobrar mais receita, também pode cobrar mais receita. Portanto, nada impede. Portanto, a receita que é inscrita no orçamento é uma indicação. Portanto, aliás, como vê agora, nos primeiros meses do ano, até está a acontecer que a receita está acima do orçamentado. Enfim, é uma tendência que se vai desfazer ao longo do ano. Já vamos olhar mais em pronúncio. A receita está a crescer mais do que previsto. E, portanto, dentro destas regras, é óbvio que o Governo pode aplicar. Eu acho que nós estamos perante uma grande encenação. Eu acho que estamos perante uma grande encenação, perante um enorme bluff. Não sei onde é que o Primeiro-Ministro quer chegar com isto. Talvez vitimizar-se. Talvez, no fundo, e depois dizer que afesar de tudo, e com enorme sacrifício, e com a cruz das costas, vou para a frente, de qualquer maneira, para salvar o país. Mas, evidentemente, esta é a minha opinião. Mas acha que essa estratégia vai servir de alguma coisa ao Primeiro-Ministro ou ao país? Serve, pelo menos, para se manter no poder. Que é o seu objetivo, o último, na minha percepção. José Guia, o Governo, tanto pela voz do Primeiro-Ministro como do Teixeira dos Santos, continua a dizer que se o PEC não tiver o aval na Assembleia da República, isso significa empurrar o país para ajuda externa. Muitas vezes já aqui falámos de ajuda externa, o Governo continua a dizer que, num cenário de ajuda externa, todas as medidas de austeridade seriam muito mais gravosas impostas pelo FMI. Parece-lhe assim tão claro este cenário, que seria tudo muito pior com a vinda do FMI? Não, não parece nada claro. Aliás, isto é tudo escuro. É um jogo, isto é um jogo, isto é uma falácia, e há uma irresponsabilidade, e há uma irracionalidade total. O que eu não consigo perceber é como é que é possível que no meio disto tudo, da realidade que está patente, aos olhos de toda a gente, na vida do país, na falta de vergonha de quem devia dirigir-nos em condições de seriedade e de respeito, não o faz. E ainda por cima vem com aquilo que, enfim, em gíria se poderia dizer uma chantagemzinha menor, um golpe baixo, que nem em política muito rasteira seria admissível. É óbvio que a situação chegou a um ponto, em que já a semana passada comentámos isso, em que este governo claramente não tem condições, não sabe como é que há de sair da situação, e joga tudo. Eu, claro, tenho que superabundar na mensagem do professor Tavares Moreira, quando diz que, no fundo, a única lógica que isto poderá ter é, de facto, a decisão que o Primeiro-Ministro tem de se manter no poder a qualquer custo. Eu não creio que isso seja possível. Voltamos a falar já de seguida sobre os números da execução orçamental e também sobre a concertação social.